Nasceu uma agora, nós tiramos ela da vaca. É futura doadora da fazenda. Fazenda Taquara Preta, princípio de Virgolândia, povoada aqui Brejaúba. Sou atendido pelo armazém, muito bem atendido por todos lá, tanto dos vendedores quanto da logística, que me entreguem sempre aqui. E eles se esforçam muito para não faltar produto, viu? Está sempre chegando aqui. Quase toda segunda-feira o caminhão está entregando alguma coisa aqui. Participo, sim, do Crescer Genética. A gente está produzindo as bezerras de fibra, de transferência de embrião. Inclusive, eu trabalho até com genética própria. E a equipe lá, toda da cooperativa que presta assistência para a gente, a parte de veterinária, a VS, tudo muito bom. E hoje, a gente já está, a partir de 2020, a gente está com a consultoria do Educampo. Estou atendido aqui pelo Bruno. Aí, realmente, vem mostrar para a gente o que a gente pode ter, além do que tinha, sabe? E aí, a gente está crescendo mais, produzindo vacas. E tem gente que fala que a pecuária que está causando danos ambientais. Mas não é. A pecuária que causa danos ambientais é aquela pecuária que não é assistida por assistência técnica. Eu lembro de quando, na época do meu pai, por exemplo, meu pai foi um dos pioneiros aqui na região. Ele chegou e desmatou todos os morros. Por quê? Não é porque ele não sabia, ele era muito trabalhador. Então, onde ele plantava, colhia. Mas não tinha uma assistência técnica para dizer para ele aqui, Senhor João, preserva aquele topo, que assim o senhor vai estar preservando a água para os seus filhos, para os seus netos. Mas ele não tinha assistência técnica, né? Ele só tinha vontade de trabalhar. Então, eu acho que, realmente, é preciso assistência técnica. Então, o que eu acho é o seguinte, o produtor rural hoje não pensa que ele vai ganhar dinheiro fazendo do mesmo jeito que ele fazia antigamente. O de hoje já não pensa que o ano que vem vai fazer do mesmo jeito que faz esse ano. Porque ele tem que estar sempre mudando. Então, ele tem que estar sempre acompanhando o desenvolvimento, certo?